Boa tarde pessoal, tudo bem? Vamos ver quem tá chegando por aqui. Boa tarde, boa quinta-feira. Vamos começar mais uma live, colorindo aqui Jardim Secreto. Tô colorindo com as meninas, com o pessoal aqui, o Jardim Secreto. Ontem a gente começou a colorir, né? A pintar essas flores. Eu fiz algumas depois da live. Eu consegui também terminar aqui toda a minha parte que tava sem tinta aqui de dentro. Então, eu finalizei toda ela com lápis de cor. E agora eu tô... nós vamos avançar aqui, né? Em relação às nossas folhas e as flores, tá? Tô gostando bastante, bastante mesmo de colorir com o pessoal aqui o Jardim Secreto, nesse periodozinho de férias, aproveitando bastante pra fazer live com vocês, pra gente conversar, se divertir, não é mesmo? Então, vamos chegando aqui, esperando o pessoal chegar, né? Pra gente começar a pintar, a colorir aqui, tá? Hoje vou seguir com as flores. Acho que hoje eu vou começar com essa maior aqui. Eu tinha até feito ela em tons de laranja, de amarelo, e eu dei uma apagadinha pra fazer aqui com vocês. Eu já tinha feito há um tempo, né? Quando eu comecei, colori essa página e desisti, né? E aí ficou... Aqui aí eu passei uma borrachinha por cima, mas hoje a gente vai colorir, então, essas flores aqui aqui de cima, tá? Eu vou usar, pessoal, aqui três tons. Eu vou usar o vermelho. Eu vou usar o vermelho pra... Pra gente fazer essa florzinha aqui. Chegando com a gente a Nutri Gabriele Marim. Boa tarde, tudo bem? Chega aí com a gente. Vamos esperando o pessoal chegar, né? Dando 15 horas agora. Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Vou separar aqui, enquanto o pessoal vai chegando, três tons de cores pra gente fazer essa florzinha. Acho que foi você, né, Gabriele, que falou pra gente fazer amarelo. Eu vou fazer essa em tons de vermelho, laranja e amarelo. E depois eu vou fazer essa daqui bem amarelona, tá? É... Chegando aqui com a gente também a Claudinha Smith, a Jana Jabali. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Eu tô jóia, graças a Deus, Gabriele. Obrigada pela atenção. Pessoal, então eu vou usar esses três tons aqui de cores pra gente fazer essa flor aqui. Nessa flor maior, tá? Então eu vou usar o vermelho, laranja escuro e amarelo, tá? Se vocês não tiverem aí com a caixinha do Super Soft, vocês podem usar uma cor mais parecida. Em vez do amarelo, eu vou usar o amarelo canário, que eu acho ele mais assim, mais clarinho. Eu acho que vai ficar mais bonitinho aqui, tá? Boa tarde, Claudinha, tudo bem? Chegando aqui também a Fantasia das Cores, papelaria, papelaria, Fantasia das Cores. Bem-vinda, vamos chegando, pessoal. Vou colorir aqui com o pessoal. Continuar, né, na verdade, o nosso colorido aqui do Jardim Secreto. Chegando com a gente também a Ilda, cores e cores. Bem-vinda. Vamos chegando, pessoal. Vou começar aqui e aí conforme o pessoal for chegando, eu vou repetindo as cores, tá? Chegando com a gente também a Sabrina 6546, a Daniela Faberun. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo jóia? Hoje de manhã eu fiz uma live colorindo o World of Wonder e agora nós vamos de Jardim Secreto, tá? Pra quem não conseguir ver, a live aqui vai ficar gravada no IGTV e também no YouTube. Então, pra quem estiver assistindo no gravado, deixa o like, deixa o joinha. Põe aí que gostei, tá? Deixa aí o gostei pra gente. Pra quem estiver no gravado e vocês que estão aqui com a gente, vem chegando. Vamos lá, bora colorir, né? Vou começar então, pessoal, pintando de vermelho essa parte aqui interna da florzinha, tá bom? Chegando aqui com a gente também a Ju colorindo, tudo bem? Vamos lá, tô aqui com três tons, vou começar com o vermelho, tá? Vamos ver se a gente avança hoje, né? Porque aqui, igual eu falei pra vocês, a gente fica por conta de ler os comentários, de interagir e ao mesmo tempo ir coordenando tudo. Então, às vezes é um pouquinho mais enrolado, porque quando eu não tô na live, eu coloro mais rápido. Mas aqui a gente vai no ritmo aí pra vocês poderem também ir acompanhando a gente, tá? Vou dar um zoom assim. Se a imagem estiver ruim, vocês vão me falando, tá, pessoal? Pra gente melhorar a luz, a iluminação, tá? Chegando aqui com a gente a Jane Marinho, tudo bem? Bem-vinda, boa tarde. Estamos aqui colorindo, pessoal. O que vocês estão fazendo aí nessa tarde de quinta-feira? Estão colorindo, estão só ouvindo, acompanhando. Me contem o que vocês estão fazendo, né? Aqui no estado de São Paulo, né? Eu moro em Franca, interior de São Paulo, mas é o estado de São Paulo. Amanhã é feriado aqui. Revolução Constitucionalista, se eu não me engano. Eu acho que é esse feriado mesmo, amanhã. Do Soldado Constitucionalista. Então, amanhã a gente tem feriado aqui. Eu tô de férias, né? Vou perder aí o feriado. Mas o pessoal... Então, hoje o pessoal tá em clima, assim, de feriado prolongado por aqui. Embora com pandemia, né? Não dê pra fazer muita coisa, mas um feriadinho sempre é bom, né? A papelaria Fantasia das Cores, falando que tá acompanhando. Obrigado. Vamos seguindo aqui, né? Vamos acompanhando. Chegando aqui com a gente a Cassandra Duarte. Tudo bem? Chegando também, né? Além da Cassandra. Boa tarde. Tudo bem? Fantasia das Cores, falando que espero você na minha live amanhã às 15. Que legal! Amanhã vai ter live. Que legal! Não sabia. Então, é bom que eu já até combino com o pessoal aqui um horário diferente, né? Um horário, talvez, às 14, igual a gente fez ontem, pra eu conseguir acompanhar vocês aí na live também. Vou gostar bastante e agradeço o carinho, o convite, tá? A Fantasia das Cores, falando que não tem um tema, ainda não decidiu, né? Um tema, tem alguma sugestão? Cassandra, bem, Olavo e você? Eu tô joia. Vem aqui colorir com a gente, vem acompanhar nossa live. Fantasia das Cores, vamos pensar num tema, hein? Amanhã, sexta-feira, 9 de julho, que que seria um tema legal, hein? Você vai colorir alguma coisa? O que que vocês costumam fazer? Eu não sei se eu já acompanhei alguma live de vocês. Me dê aí, mais ou menos, uma ideia de tema que vocês já trabalharam, pra eu, mais ou menos, ver a linha que vocês abordam, pra eu tentar ajudar vocês aí. O pessoal também, às vezes, pode ajudar aí numa sugestão de tema, né? Às vezes, o tema vai surgindo na interação também, né? Eu, geralmente, venho pra live, eu não venho com algum tema preparado, não. Quando eu vou participar, igual eu participarei na semana que vem, lá no canal da Carol, aí eu já vou com um tema, né? Eu vou falar sobre sono, né? A neurociência do sono, e os aspectos aí que envolvem a saúde, né? Em relação ao sono. A Gabriela falando, tô colorindo floresta encantada e comendo pipoca. Que delícia! Hoje eu também comi pipoca. Ali pelas 10 da manhã, eu fritei uma pipoquinha, estourei uma pipoquinha, e fui assistir uma série. Comecei a assistir aquela série que tá na Netflix, que tá lá nos tops. Chama Sex Life. Achei interessante o tema. Um tema que fala um pouco do feminino, e fala também um pouco ali da questão da vida sexual, né? De um casal, né? Ela relembrando um pouco do passado. Então, a trama se enrola ali no meio de um pouco disso, tá? Que tal o colorinho do cabelo? Legal, hein? Muito legal. Eu vou adorar. Vou adorar. Porque eu tenho uma certa dificuldade com colorir cabelo. Eu acho que cabelo é uma boa, um bom tema, e é uma boa abordagem, assim, pra ensinar o pessoal, né? Ai, gostei bastante. Gostei de colorir o cabelo. E aí, dá pra falar de cabelo também, dá pra falar de vaidade, dá pra falar de bastante coisa, né? É um tema bem legal. Acho que vai ser um tema interessante. Pessoal, aqui eu tô usando o laranja escuro, tá? Tô utilizando o laranja escuro, e o amarelo canário, tá? E aqui no miolinho, eu utilizei o vermelho, tá? Pessoal, eu tô estranhando um pouco o desempenho aqui do Super Soft nessa folha nacional. Eu acostumei a colorir na folha internacional, na folha dos impressos importados, e igual no Words of Wonder, esse lápis aqui tem um desempenho um pouco melhor lá naquele papel, tá? Mas aqui também ele tem um desempenho bom, tá? A pigmentação é boa, mas lá ele tem o desempenho um ou dois pontos aí acima, tá? Do que aqui. Aqui parece que ele fica um pouco mais seco, né? Fantasia das cores, falando legal, Olavo, né? Eu acho que é um tema que dá pra falar aí, né? De vaidade, dá pra falar da beleza feminina, né? Então, junto aí com a temática do colorindo cabelos, né? Dá pra falar um pouco disso aí, né? O que é beleza, o que não é, né? Qual que é o padrão de beleza, né? O dito bonito. E às vezes a gente segue, né? Esses padrões muito firmemente, o quanto que isso, né? Às vezes acaba por mais prejudicado que de fato contribui, né? Então, acho que é um tema bem legal pra se falar, né? Pessoal, tô gostando bastante aqui dessa florzinha, tá? Ela laranjinha, em amarelo. Tô gostando bastante, que é as cores que a gente, na verdade, usou ali no centro, né? Pra fazer a paisagem. Quem utilizou também aí os tons de laranja, mais ou menos vai saber aí o que eu tô falando, né? Aqui das cores, né? Que aqui nós utilizamos mais ou menos esses tons. Agora que eu me atentei. Tinha me atentado ainda. A Claudinha Smith é mais macio no papel importado? Sim, eu acho que esse lápis aqui é mais macio no papel importado. Aqui ele fica um pouco seco. Parece que ele não mistura tão bem, também as cores, assim. No papel importado, pelo menos esse do Words of Wonder, que é o que eu tô usando bastante, esse lápis aqui lá, eu percebi que ele é mais maciozinho lá, tá? Não é assim nada muito diferente, mas dá pra sentir, tá? A gente percebe que o lápis, ele pode ter desempenho diferente, no papel diferente, tá? A minha pressão na mão de ogra. Consigo colorir bem nos nacionais da Jojo. É, eu também consigo colorir bem, né? Porque a minha mão, ela é mais firme mesmo. E, mas eu sinto que no papel importado, parece que ele mistura melhor as cores, não sei. Talvez pode ser só a impressão, mas é o que eu tô meio que sentindo, assim. Ficou bem legal aqui, né, pessoal? Agora, eu vou voltar com o vermelho, aqui, deixa eu pegar o vermelho, esse é o vermelho, só o vermelho, tá? É o 3, 2, 1, tá? Quem tiver com o Faber comum, é o 0, 21, tá? O vermelho. Ou pode pegar aí um tom de vermelho de uma outra caixinha, ou um tom que vocês gostem aí, que vocês acham que dê certo, tá? Chegando aqui com a gente, a Galdar, a Galdar, Renata, né? Renata Galdar, Larissa Rodrigues, Beth Liss, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês, meninas? Tudo jóia? Vem aqui colorir com a gente, estamos aqui colorindo essa página do Jardim Secreto, livro da Johanna Basford, tá? Esse é o livro da Johanna, esse foi o primeiro livro, né, da Johanna, ele que fez aí grande sucesso, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? E desde o Jardim Secreto, muitos outros livros, né, têm sido lançados aí, e aí a gente decidiu, né, nessa semana, vir colorir o Jardim Secreto, para a gente poder, né, relembrar, revisitar essa produção. Eu tô gostando bastante. Aí o pessoal que não tem o livro, né, tá pintando Floresta Encantada, tá pintando outros livros, né, e às vezes replicando aí a mesma ideia que a gente tá fazendo aqui, tá? Chegando também a Ana Paula Godoy, Dani Cita Make, Dani Cita Make, boa tarde, Ana Paula, tudo jóia? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui colorindo, né, O que vocês estão fazendo aí nessa tarde de quinta-feira, né? Quinta-feira aqui tá um solzinho, tá até calorzinho, tá? Mas aí dá ali pras quatro horas, né, que o sol começa a se pôr, aí o frio já vem, né? A noite tá bem friozinho, tá bem gostoso. Não tá aquele frio, né? Doido, mas tá um frio bem gostoso. Pessoal, vocês gostam de pintar flores? O que vocês mais gostam de pintar nos livros? Eu ando gostando muito de pintar flores. Parece que agora eu ando acertando a mão, os tons, assim, eu tô bem empolgado em pintar flores. Hoje eu tava até dando uma olhada lá no Mundo das Flores, pra ver se tem alguma página bonita lá, e tem páginas bem bonitas. Muitas delas, eu acho que pelo menos duas ou três, eu vi que segue esse mesmo padrão aqui, né, de uma guirlanda, com espaço central pra gente fazer alguma paisagem, alguma colagem. Então, lá no Mundo das Flores, nós estamos com essas propostas também. Lá tem bastante dessa ideia. Fantasia das Cores, falando que ama colorir, ama pintar flores, né, que legal. Eu tô com a caixinha de 100 cores, da Faber. Essa caixa tá maravilhosa, né, quem não tem pode adquirir, aí uma boa dica também é ir comprar com as meninas, né, da papelaria Fantasia das Cores, tá? Bete Lissa falando boa tarde, boa tarde, vem aqui colorir com a gente. Vem aqui colorir Jardim Secreto. Tô fazendo uma mistura aqui com os tons de vermelho, laranjado e amarelo. Fazendo essa flor aqui, tá? Pessoal, a luz tá boa por aí? A luz tá boa, tá dando pra ver bem? Vocês vão me ajudando aí, tá? Pessoal, hoje de manhã, né, na live, a gente falou bastante sobre aquela ilustração que eu tô fazendo lá do Words of Wonder, que é uma ilustração que tem dois planos, assim, né, um lado é um castelo e o subterrâneo desse castelo são flores e a gente tava pintando, pintando e conversando, né, e aí eu falei um pouquinho, né, sobre essa dualidade, né, entre o nosso lado externo e o nosso lado interno, um pouquinho, né, às vezes, do quanto as pessoas, né, o quanto aquelas pessoas que estão de fora, né, às vezes julgam, né, e têm um preconceito com aquilo que vem de um primeiro momento ou que às vezes nos julgam, né, por aquilo que a imagem representa e nem todo mundo se dá, né, o tempo pra conhecer o outro de verdade, né, ou às vezes a gente mesmo não se dá o tempo, não se dá a deixa pra nos conhecermos melhor, né, então eu achei aquela ilustração bem legal pra gente falar disso, né, e de manhã a gente tava colorindo tava colorindo aí essa imagem e batendo um papo sobre isso. Fantasia das flores falando que fofo, lava, obrigado pela divulgação, imagina! O pessoal falou que tá ótima a imagem, vendo direitinho, chegando aqui com a gente também a Coloridos Daninelli, seja bem-vinda, vem aqui acompanhar a gente colorindo, né, aqui Jardim Secreto, nós estamos aqui no Jardim Secreto, primeiro livro da Johanna Basford, né, pra gente relembrar aí esse livro que muita gente tava com ele guardadinho, tava com ele escondido, fazia tempo que não pegava, né, então a gente pensou aí de colorir juntos pra dar uma animada, né, e aí a gente tá fazendo essa página aqui, tá sendo bem gostoso, tá? ali no meio, né, a gente fez uma paisagem, ó, a gente começou pelo centro e agora nós estamos seguindo aqui, né, colorindo essas florzinhas, tá? Antes a gente fez essas azuis, turquesas e rosa e hoje nós estamos aqui, é, nessa aqui, alaranjada, vermelhada, tá? Então vem aqui com a gente, vem colorir. A Coloridos Daninelli falando, minha primeira vez por aqui, seja bem-vinda, acho que você vai gostar muito, tá? Eu tô de férias agora, então eu tô gravando live, porque assim, na minha rotina geralmente eu não tenho muito, muito tempo, e então eu tô aproveitando as férias pra tá mais junto, aqui mais próximo do pessoal que me segue aqui pelo Instagram, né, vou deixar também aí o convite pra vocês me seguirem, se inscreverem lá no meu canal no YouTube, que é Olavo Colorizate, dá uma passadinha por lá, quem ainda não é inscrito, se inscrevam lá, pra gente poder também fazer live por lá, tá? Eu tô com quase mil seguidores aqui, acho que falta dois seguidores pra dar mil, né, e aí a gente pode fazer até uma live especial de mil seguidores aqui, e lá no YouTube, quem não é inscrito, se inscrevam lá também pra acompanhar, tá? E Dani, Nelly, seja bem-vinda por aqui, não sei se você segue a Carol Pafiadacha, eu já participei lá com a Carol, né, no canal dela, então eu sou Olavo, eu sou psicólogo, e a gente tá aqui pra colorir, conversar, tá bom? Chega mais. Pessoal, então aqui, ó, eu passei todo o laranja, agora eu vou vir com a minha canetinha, essa fine pen, da Faber, eu peguei essa que é a amarelo neon, tá? Eu vou passar aqui no contornozinho dessa flor, tá? Esse amarelo ali é bem bonito, porque ele é bem vibrante, então vai dar um charme aqui pra nossa flor, tá? E aí eu vou fazer a outra florzinha de amarelo, que eu acho que foi a Gabriele que me pediu ontem, que deu a sugestão, né, da gente fazer uma flor amarela, então eu vou fazer uma outra aqui, eu acho que é essa aqui de cima, eu vou fazer ela amarela, toda amarela, só com alguns tonzinhos de laranja, pra ela ficar bem amarela, tá? E aí vocês também podem ir dando sugestões, sugestões aí de cores pra gente ir fazendo as folhas e flores, tá? Chegando aqui com a gente também a Marise, HL, sigo sim a Carol e vi a live que fizeram juntos, legal, a Jane Marinho, boa tarde, boa tarde, Jane, tudo bem? Vem colorir aqui, tá? Vamos colorir e bater papo. Me conta o que vocês estão aí aprontando nesta quinta-feira. Tem gente aí que tá comendo pipoca, hoje eu já comi pipoca também mais cedo, falando aqui com o pessoal, né? Eu adoro pipoca, gente, acho que é uma das coisas que eu mais gosto é pipoca, eu gosto muito de pipoca, muito, muito mesmo, assim, se deixar, come todo dia. Gosto mais da salgada, mas também como doce e gosto bastante de pipoca. A Jane falando que tá tudo bem, a Marise HL, boa tarde, no frio do Rio de Janeiro vim curtir o seu colorido, obrigado. Então vem aqui, ó, vem curtir com a gente. Nós estamos colorindo essa página do Jardim Secreto, tá? Olha que lindo que tá ficando. A gente fez uma paisagem aqui, essa página, ela é a do lado dessa árvore, tá? Teve gente que me mandou foto, que pintou também esse lado, que gostou da proposta com a tinta e coloriu aquele lado lá também. Então a gente tá colorindo aqui, tá? Fazendo essa paisagem e hoje nós estamos mais aqui nas florzinhas, tá? Pessoal, gostei bastante dessa flor, achei que ela ficou bem, bem poderosa, né? Vamos fazer mais uma florzinha. Vou pra essa aqui de cima, vou fazer ela de amarelo, que me deram a... De amarelo, acho que foi a Gabriele, depois a Gabriele fala aqui pra gente se foi ela. É... A Jane Marinho, estou louca pra ver você com a Carol junto, tá? Que legal, vai ser bem bom, né? Eu ia até fazer a live essa semana, mas a Carol ela tá resolvendo umas questões, parece que o cunhado dela vai vir pro Brasil e ela vai ter que recebê-lo e aí por conta disso ia ficar muito corrido na live de sexta, ela falou, ah, Olavo, não quero assim que seja uma coisa corrida, aí eu falei, então vamos deixar pra segunda mesmo, né? Então na segunda, tá? Na segunda-feira que vem, próxima, tá? dia 12, eu tô com a Carol lá no canal Pafiadash, tá? A gente vai falar sobre sono, qualidade de vida, qualidade do sono, vou dar dicas pra higiene do sono, tá? E a gente vai bater um papo lá durante a semana sobre isso, tá? E a gente vai tá colorindo o Words of Wonder, a gente vai coloriar a cama flutuante, né? Que tem tudo a ver com o sono, então vai ser um bate-papo bem legal, a gente vai falar desse tema, então, lá no canal da Carol na segunda-feira, o pessoal aqui tá tudo convidado, tá? É, passei um vermelho ali, vou passar o laranja, tá? Esse não é o laranja escuro, é o laranja normal, vou passar ele aqui também, ó, deixa eu dar um zoom pra vocês irem pegando aí, dá vontade de colorir olhando aqui na tela, porque a florzinha ela é tão pequenininha, os tracinhos dela é pequenininha, aqui na câmera ela fica enorme, fica ótimo de ver. Chegando aqui com a gente, é o Danilo Alucardi, é a fantasia das coisas, falando, Ney e Danilo, falando aqui com o Danilo, Danilo, bem-vindo na nossa live, vem aqui com a gente, estamos colorindo Jardim Secreto, tá? Estamos aqui fazendo esse colorido, é, as meninas comigo tiveram a ideia aí pra gente colorir Jardim Secreto, e nós estamos aqui nessa aventura, chega com a gente. Pessoal, vou pegar o amarelo neon, esse amarelo neon, ele é da caixa de 100 cores, vou passar o amarelo neon aqui, tá? As cores neon, pessoal, como vocês sabem, elas são um pouco mais secas, então, não sei nem se é seco que fala, mas elas, a gente tem que passar elas mais vezes no, no papel pra gente conseguir esse resultado mais neon, tá? Então, tem que passar fazer várias vezes aqui pra gente ver um resultado, tá? Fantasia das cores, né? Estarei lá, Olavo de Prestigiano, mas estarei com a Carla, como Carla Francis, ah, legal, Carla Francis, então, Fantasia das cores é Carla Francis lá no YouTube, né? Me segue também lá no meu canal, se você ainda não é inscrita, tá? Segue lá, e na segunda-feira estarei lá no canal Pafiadache com a Carol pra gente bater esse papo bem legal, tá? Jana Jabal, segunda, não perco esse tema, é maravilhoso, né? É, isso, né, coloridos, Dani Nelly, a Dani Nelly falando que os neons tem pouco pigmento, é isso, você falou certinho, você expressou em palavras aquilo que eu queria falar, eles tem pouco pigmento, então, tem que passar várias e várias vezes, né, pra gente ver o papel sendo pigmentado, né? E, mas dá um efeito bem bonito, eu gostei bastante desses neons, na verdade, eu gostei mais dos pastéis do que dos neons, mas todos eles estão bem bonitos, tá? Vou passando aqui, com o neon, pra vocês verem. É, o Danilo falando aqui com a fantasia das cores, pessoal, vocês estão colorindo também, só estão acompanhando, me conta aí como que vocês estão planejando alguma coisa pro final de semana, amanhã já é sexta-feira, né, final de semana chegando, vocês vão fazer alguma coisa, ficar em casa, né, temos ainda que ficar em casa, algumas cidades ainda tá bem difícil pra sair, né, por conta da covid, algumas cidades estão um pouco mais tranquilas, mas é bom a gente sempre ter os cuidados, né? Pessoal, eu vou pegar o amarelo neon, o amarelo pastel, perdão, pra vocês verem ele, eu vou passar agora nessa outra pétalazinha aqui, mais externa, tá? Às vezes, quando apontamos os lápis novos, o pigmento sai melhor, a Claudinha Smith falando, ah, legal, gostei disso, gostei bastante, sabe, às vezes apontando, né, vou botar até uma apontada aqui nele, pra ver se a gente, que aquela ponta que vem, ela já é uma ponta mais sem pigmento, né, porque eu acho que ela fica mais exposta, apontei aqui, deixa eu repassar, repassar, ah, verdade, ó, opa, quebrou aqui, verdade, ó, a gente observa que sai mais pigmento mesmo, depois que aponta, obrigada, Claudinha, boa dica, viu, aí, pessoal, fica a dica, ó, apontando, os neons, vem com, sai mais pigmento, ó, na verdade, deu até uma preenchida melhor aqui, valeu, Claudinha, pela dica, gostei bastante, vou até apontar aqui o amarelo pastel antes de usar, Danilo falando, estou passando a roupa da bebê, legal, é bebê humano ou bebê pet, bebê humano ou bebê pet, a Nutri Gabriele falando, feriado amanhã, verdade, aqui no estado de São Paulo é feriado, pessoal, a Daninelli falando, não, estava colorindo, mas se tiver colorido, me deu vontade, ah, que legal, então, pega aí alguma florzinha, pega alguma, algum desenho, até mesmo essa ilustração e vem fazer com a gente, tá, depois, pessoal, vocês podem já, agora que o desenho já evoluiu um pouco, vocês já podem ir postando no story, podem me marcar, que aí eu vou repostando, tá, eu gosto de ver o que vocês estão fazendo, teve várias pessoas que me mandou lá no direct, né, aqui pela mensagem do Instagram, então, eu vi bastante produções, o pessoal está sendo bem criativo, eu gostei muito, estou gostando de ver o empenho de vocês, né, o pessoal se aventurou mesmo no guache, na aquarela, isso é muito bom, é, a Larissa Rodrigues falando que está desenhando, legal, Danilo, bebê humano, ah, que delícia, bebê, eu amo bebê, gente, é tudo de bom, né, que coisa boa, bom demais, muito bom, parabéns pela bebê, e eu, eu lembro do meu sobrinho, hoje meu sobrinho está com sete anos, mas quando ele nasceu, é, era uma delícia, assim, né, coisinha de beber, sempre delicioso, né, bom demais, pessoal, aqui eu estou passando um amarelo pastel, tá, o pastel ele é bem mais clarinho mesmo, tá, mas, é, eu quis mostrar aqui para vocês, até para vocês verem como que estão as cores, né, da caixa nova, então esse é o amarelo, é, o amarelo canário, esse daqui, depois eu passei o amarelo neon, e agora nessa pétala aqui, eu estou passando o amarelo pastel, tá, para a gente fazer uma florzinha aqui, bem amarela, tá, tá ficando bem legal essa florzinha, bem diferente, assim, né, usando esses tons, a Carla, que dá fantasia das cores, falou, ai, Danilo, não me lembra do serviço de casa, né, serviço de casa a gente quer esquecer, né, amanhã já, amanhã eu tenho que lavar carro, meu carro está bem sujo, amanhã eu vou lavar carro, vou limpar o carro, e vou começar a limpar o apartamento, e no sábado eu finalizo, então, final de semana, para mim, é sinônimo, de limpar a casa também, divirto, procuro aproveitar um pouco, né, mas a gente também aproveita, para fazer o serviço de casa, né, a Tata Martins, chegando aqui com a gente, boa tarde pessoal, vou ficar na moitinha, estou terminando de fazer um serviço doméstico, mas ouvindo vocês, isso aí, Tata, vai ouvindo a gente, que aí você vai animando, para terminar aí, o seu serviço aí, tá, e seja bem-vinda aí, boa tarde aqui com a gente, estou colorindo aqui com o pessoal, essa florzinha, estou fazendo ela, em tons de amarelo, então, eu usei o amarelo canário, o amarelo neon, e amarelo pastel, tá, e agora aqui na borda, eu estou fazendo, é, a bordinha aqui, da florzinha, com a canetinha, fine pen, e estou usando o amarelo neon, tá, e com a canetinha, o neon salta, né, salta aos olhos, fica bem bonito, né, esse aqui é mais, na verdade, acho que o amarelo fluorescente, né, não seria nem neon, seria um amarelo fluorescente, mas pela caixinha, ele é um amarelo neon, tá, essa canetinha aqui, é da Faber Castell também, ela é a ponta fininha, tá, essa ponta é 0,4 milímetros, tá, é aquela pontinha da, aquela caneta tradicional, da Estabila, gostei bastante aqui do resultado, tá, da florzinha amarela, ficou bem legal, né, deixa eu ver aqui no vídeo, como que está no vídeo, ela ficou meio esbranquiçada, né, mas aqui aos olhos, ela ficou bem bonitinha, pessoal, deixa eu ver se mais de longe assim, acho que no vídeo, ela vai ficar mesmo, mais esbranquiçada, mas aqui, ela ficou, bem bonita, tá, ficou bonita também no vídeo, mas pessoalmente, ela está mais viva, um pouquinho, tá, serviço doméstico, né, Tatá, é coisa que não tem fim, verdade, falou uma grande verdade, porque serviço de casa, a gente faz uma coisa, de repente outra já surge, e a gente não para, né, a gente não para mesmo, até quando a gente está de férias, a gente fala assim, nossa, quanta coisa suja, né, quando a gente está dentro de casa, porque parece que quando a gente sai para trabalhar, pode às vezes até ter uma coisa ali, uma roupa para lavar, mas você sai, você esquece, né, a gente estando dentro de casa, o serviço brota, é incrível, a Ju colorindo falando, hoje acordei sem inspiração para o serviço doméstico, fechei o olho, fingi que não vi, e fui colocar meus coloridos atrasados em dia, serviço doméstico nunca acaba, Claudinha Smith falando, que ficou delicada a florzinha, obrigada, ficou bem bonitinha, né, Ju, a Ju colorindo aqui, né, é bem isso mesmo, tem dias que a gente tem que fechar os olhos, fingir que não está na nossa casa, aquele, aquele serviço, e seguir fazendo outra coisa, porque serviço, a gente depois faz, né, e aí se a gente for ficar vendo o serviço, às vezes a gente nunca se dá o tempo para fazer uma coisa diferente, então às vezes é bom, né, às vezes não, é ótimo a gente deixar para depois, né, e está tudo certo, o importante é a gente fazer, e o tempo a gente vai fazendo conforme, a gente vai encaixando aí na rotina, porque senão a gente fica mesmo só por conta, de serviço de casa, né, a Carla da Fantasia das Cores, da papelaria Fantasia das Cores, falando que está combinando as flores, né, legal, verdade, pessoal, ficou essa florzinha aqui, nessas duas florzinhas, vocês querem fazer estas, ou vocês querem fazer estas de cá, qual que vocês preferem fazer primeiro, e sugestão de cores, pessoal, vamos falar aí sugestão de cores, eu acho que eu vou fazer estas, com um vermelho bem bonito, que está nessa caixa nova, que é o vermelho escarlate, esse vermelho escarlate, ele tem um Q de rosa, e um Q de laranja, aqui no vídeo, ele parece bem diferente, do que ele é, ele parece mais como um rosa, um vermelho arroseado, na verdade, ele vai mais para o lado de um laranja, mas ele é mais assim, rosado também, tá, então vou utilizar este, uma cor que eu acho que vai combinar com ele, é o salmão, tá, então vamos colocar aqui, o 364, que é o vermelho escarlate, o salmão, que no antigo é o 331, e vou fazer, a pontinha, com o verde primavera, deixa eu pegar o verde primavera, deixa eu ver se é isso mesmo, vou fazer nesses três tons aqui, vamos ver se fica legal, fazer com esses três tons, essas florzinhas aqui, chegando aqui com a gente, a Freires 330, a Ju colorindo, falando aqui com a papelaria, fantasia das cores, você já recebeu os lápis pastel da Norma? Ah, tem lápis novo, pastel da Norma? Eu acho que esses eu nunca vi, não, é, preciso dar uma olhada lá, tem dele? Carla, aí na papelaria, depois conta para a gente, tem, eu não sei se é lançamento, ou se é um lápis que o pessoal gosta, quer saber se, se chegou, no estoque, conta aqui para a gente, tons pastéis é muito bonito, eu gosto bastante de tons pastel, estou aqui apontando o lápis, pessoal, a gente já, já começa a pintar essa florzinha, aqui pessoal, como é uma, as florzinhas são bem pequenininhas, é bom a gente estar com os lápis bem apontadinhos, tá? Fantasia das cores, falando que, que ama esse vermelho alaranjado, e respondendo a Ju, que tem sim os lápis, né, pastel da Norma, falando aqui para chamar ela, né, a Ju falando para chamar ela, depois eu quero ver esses lápis, me contam desses lápis, conta aqui para mim, quantas cores ele tem, são todos tons pastéis, eu acho que eu não conheço, depois vocês me contam, quero saber mais desse lápis, vamos então aqui, nessa florzinha, é, o lápis está ficando ótimo, o lápis da Norma é ótimo, você vai gostar, ah, é bom saber, fantasiadascores.com.br, não estou mais na Shopee, ah, você saiu da Shopee, eu acho que eu já, já tinha visto alguma coisa no seu store, é, falando da Shopee, agora você está com site, legal, e aí a gente pode comprar tudo direto, lá no site, entrega para todo o Brasil, conta aqui para a gente, Carla, como que é o trabalho de vocês, para a gente também aí saber como que é poder comprar, né, é muito legal quando a gente compra, né, de quem já é do mundo também de colorir, né, quem está envolvido aí com o mundo de colorir, isso é bom, né, porque é legal a gente saber que a pessoa não está ali só, né, pelo dinheiro, pela venda, mas sim que, que também tem, né, um lado pessoal, né, isso eu gosto bastante, de quando a gente compra de pessoas que, que se interessa também pelo nosso meio, né, isso é muito gostoso, são seis cores em tons pastéis, ai, que legal, depois eu vou dar uma passada lá no site, fantasiadascores.com.br, tá, pessoal, olhar lá esse lápis em tons pastéis, entrando aqui com a gente, a Fer Basílio, Fernanda Basílio, boa tarde, tudo bem, chega aqui com a gente, a Ju falando, procurei lá e não achava, né, entrega para todo o Brasil, né, então a fantasia das cores agora, não está mais na Shopee, tá, pessoal, as meninas estão agora, é, pelo site aí, né, fantasiadascores.com.br, bom a gente saber, porque às vezes a gente fica procurando, onde a gente tem costume, né, então o pessoal, já vai ficar aqui, é, orientado, né, depois vai ficar no gravado também, então quem for assistir, já deixa aí anotado, que agora a fantasia das cores está pelo site, né, é, para ficar na Shopee, teria de aumentar os produtos, a comissão passou para 18%, nossa, é bem caro, né, a porcentagem que eles ficam, né, eu imaginava que seria algo em torno de 10%, 18% é um, é um valor alto, né, ainda mais assim, a gente nesse momento de crise, né, econômica, em razão do Covid, né, a gente não pode perder dinheiro, né, é um valor alto, né, embora seja uma plataforma que traz uma visibilidade maior, mas às vezes não compensa, às vezes você tem que vender tanto, né, para, para compensar, que aí antes você trabalhar, é, com o seu público mesmo, né, muito bom. É, gente, vamos fazer uma campanha para o Olavo atingir a quantidade de inscritos no YouTube, poder fazer lives por lá, obrigado, Ju, isso mesmo, vamos fazer uma campanha, para o pessoal me seguir, né, se inscrever, né, na verdade, lá no YouTube é inscrição, me inscrever lá, né, vocês se inscreverem lá no meu canal, é o Olavo Colorizate, porque aí eu atingindo mil inscritos, eu posso fazer live por lá também. O YouTube é uma plataforma melhor, né, do que o Instagram no sentido de vídeos, né, não é à toa que é a maior plataforma mundial, né, de vídeos, mas eu tô com 540, 538 inscritos lá, então ainda falta aí um tantinho bom, pra eu conseguir fazer live por lá, né, mas eu tenho certeza que com o apoio aí, com a força de vocês, a gente logo atinge esse número, e aí vou fazer live especial lá, né, quando a gente atingir essa quantidade de inscritos. Obrigado, viu, Ju, pela força. É, a fantasia das cores aqui falando, né, que manteve o valor dos produtos, legal, Magna Color chegando aqui com a gente, tudo bem? Olavo, da onde é esse sotaque? Eu moro em Franca, Franca, interior de São Paulo, é coladinho com Minas Gerais, né, interior de Minas Gerais, né, então aqui, cidade de Minas Gerais, a gente tem próximo, é, São Sebastião do Paraíso, é, São Tomás de Aquino, temos Claraval, então tem muitas cidades aqui, próximas, né, que é de Minas, então aqui a gente tem esse sotaque mineiro, é um sotaque mineiro, embora eu sou nascido, né, em Franca, que é estado de São Paulo, o meu sotaque, ele é bem mineiro, assim, né, e, o pessoal fala que gosta de ouvir, né, o sotaque mineiro, né, a vozinha mais mansa, mais leve, né, fico feliz aí, né, de, de vocês reconhecerem o sotaque, mas eu sou, sou do estado de São Paulo, mas eu considero que aqui a gente é mais mineiro que paulista, né, por conta, assim, dessa proximidade, né, física, e, e aí a gente, acaba adquirindo o mesmo sotaque, né, a Fê falando que legal, sotaque gostoso, obrigado, fico feliz, a, a Daniela Faber falou que já se inscreveu lá no YouTube, obrigado, a Coloridos da, a Coloridos da Ninelli também se inscreveu lá, brigadão, viu, pessoal, vamos fazer essa força aí, pra gente levantar os números de inscritos lá no YouTube, e aí a gente poder fazer live por lá, tá, na semana que vem eu vou fazer live no YouTube, mas é no canal da Carol, tá, é no canal da Carol Pafiadashi, eu vou estar com a Carol na semana que vem, pra gente falar de neurociência do sono, falar de qualidade do sono, falar de qualidade de vida, os benefícios, né, de uma noite de sono bem dormida, e vou falar um pouquinho, né, de como que a privação do sono, né, acarreta diferentes problemas aí de saúde, então junto com isso eu também vou estar falando de higiene do sono, dando algumas dicas pra gente poder melhorar o sono, a nossa qualidade de vida, né, porque sono é sinônimo de saúde, tá, então a gente vai estar falando sobre esse tema na segunda-feira, lá no canal Pafiadashi com a Carol Pafiadashi, né, eu acredito que o assunto vai durar aí a semana toda, né, as três lives da semana, então eu acho que vai ser bem produtivo, bem legal. Fantasia das cores, papelaria falando, voz cantada, que legal, que vocês gostaram do sotaque. Às vezes a gente ouve, eu ouço as lives, eu fico assim um pouco achando estranho, porque a gente ouve muito o sotaque paulista, né, pela TV e tudo, e o meu sotaque ele é bem marcado mesmo, tem gente que acha até que eu sou de outra região, assim, até de fora, teve pessoas que já até me perguntaram assim, você é de outro país, você tem um sotaque, ou morou fora, você tem um sotaque diferente, né, então eu acho que a minha voz tem essa marca um pouquinho. a Dani Nelly falando que se inscreveu lá no canal, obrigado, viu, obrigado, viu, pessoal, vão se inscrevendo lá no canal, lá do YouTube, é o Olavo Colorizate. Lá não tem muitos vídeos, eu tô colocando essas lives que eu tô fazendo agora, tem alguns vídeos lá de lápis de cor, porque assim, a minha rotina ela é bem corrida, então às vezes eu não tenho tempo, né, pra fazer muitos vídeos, muitas produções, mas a live ela é mais tranquila, né, que a gente faz, conversa, e depois fica salvo, né, e até a interação com o público, ela é bem melhor, né, melhor do que com vídeos, mas se vocês quiserem, né, que façam algum vídeo, falando de algum tema, a gente também pode combinar, tá? A fantasia das cores falando que já é inscrita, obrigado, que bom que já é inscrita lá, isso aí, vem seguindo sempre a gente, né, acompanhando aí o trabalho, pra gente poder colorir, né, igual essa semana, essa semana eu tô muito feliz, muito contente de estar com tantas pessoas aqui envolvidas, né, nesse projeto aqui do Jardim Secreto, né, um projeto, não, né, na verdade foi meio que um desafio que a gente criou ali segunda-feira, né, durante uma live que eu tava fazendo pela manhã, e aí o pessoal animou, né, as meninas me deram uma força aí pra gente vir colorir o Jardim Secreto, e tô gostando bastante, né, acho até que a gente pode já ir pensando uma próxima página, ou pensando algum outro livro, né, que vocês queiram, então é, a gente pode já ir combinando também, tá, pra gente já ir engatilhando outros, outros coloridos, tá, Claudinha falando, né, que soube, sempre soube, né, que o sono era importante, ainda mais na série médica, que estou assistindo, às vezes, um fala, quando foi que você dormiu, e a Claudinha falando que tá ansiosa pra segunda, que bom que vocês estão ansiosos, né, aguardando aí a live, acho que vai ser bem gostoso, e realmente, né, sono é sinônimo de saúde, né, e interessante, né, que nessas séries médicas, né, onde os médicos, é, estão ali pela saúde, né, muitas dessas séries abordam o nível terciário de saúde, né, que é quando as pessoas já estão numa internação, ou precisam de um procedimento, que é mais complexo, né, e legal que eles falam, né, eles deixam aí essa deixa do sono, porque às vezes médicos, né, é uma das profissões, às vezes, que faz plantão, que vira noite, e, e sendo uma profissão da saúde, sabendo da importância disso, às vezes não consegue, na prática, né, conciliar, né, essa, essa capacidade aí de manter um sono de qualidade, né, e com boas horas, né, com a quantidade de horas adequadas, então, legal que na série, né, eles fazem essa, esse comentário, né, até pra deixar ali como um recado, né, que é importante, além do trabalho, a gente dormir, né, porque sem dormir a gente não tem saúde, e aí não consegue ter energia e disposição pro trabalho, né, a Ju colorindo, perguntando, olá, você tem um oceano perdido da Johanna? Podemos colorir algo nele? Tenho sim, viu? Eu até separei, foi até bom você falar do livro, é, chegando aqui com a gente a vício de colorir, seja bem-vindo, estamos colorindo aqui Jardim Secreto, tá? Vem com a gente. Foi bom você falar? Eu tô até com o oceano perdido aqui, eu dei uma olhadinha nele agora há pouco, até pra ver se tinha, né, alguma página parecida com essa aqui que a gente tá fazendo, no oceano perdido, e aí na verdade no oceano perdido tem algumas páginas bem interessantes com esses espaços assim internos, né, pra, pra gente ter aí a criatividade, né, pra soltar um pouco da criatividade, vou até mostrar uma das páginas aqui que eu vi, deixa eu procurar aqui, pra mostrar pra vocês, essa daqui, ó, ela é bem próxima, né, bem parecida aqui com essa que a gente tá fazendo no Jardim Secreto, né, então aqui, ó, uma guirlanda também, né, aqui com os elementos do mar e um espaço aqui, né, que dá pra fazer uma pintura, uma colagem e não tem só essa não, tem uma outra aqui também que segue mais ou menos esse mesmo estilo, a Fernanda Basílio, a Johanna coloca, Johanna coloca guirlanda em todos os livros, não sei se os mais recentes, sim, o mais recente que é o Words of Wonder tem uma página, até hoje de manhã pra manhã, mostrei pro pessoal que do lado, né, do lado daqui eu tô fazendo Castelo com as Flores, tem uma que é que é sobre, que é sobre não, que é uma guirlanda, né, aqui também é uma guirlanda, mas tem esse preenchimento, mas também dá pra fazer coisas aqui do lado, tá? O Oceano Perdido é um livro mais detalhado, essa página aqui é uma que eu já até colori quando eu tinha o meu Oceano Perdido, porque todos os livros da Johanna, o pessoal tinha e doei, e eu fiquei só com o Jardim Secreto, por isso que nele eu tenho bastante coisas coloridas, e aí, recentemente, eu comprei todos os que faltavam, tô comprando, né, ainda os que faltam, e essa pintura que eu fiz no outro livro eu gostei muito, essa página aqui é bem bonita, né, fantasia das cores, falando que o povo ela já fez, né, quer ver, pessoal, tem uma outra aqui, que também é naquele estilo de guirlanda, quer ver? Essa aqui, pessoal, é a que eu comentei esses dias, que eu tô fazendo com essas canetinhas aqui, da Fine Pen, que essas canetinhas aqui com o oceano perdido, é a salvação do nosso oceano perdido, pra ele não ficar perdido, esquecido, como a Carol fala, né, então, porque tem muitos detalhes pequenos e essas canetinhas são ótimas pra isso, esse aqui é o fundo, eu tinha visto, essa outra que era com guirlanda também, deixa eu ver se eu acho, acho que eu perdi aqui, não sei qual que foi que eu tinha visto, que era uma guirlanda também, deixa eu ver aqui pelo final, ah, essa daqui, é uma das últimas, essa aqui eu comecei, mas também não consegui muito adiante, essa aqui também, é uma guirlanda com espaço em branco, tá, então, essa proposta de Johanna sempre faz, essa aqui, pessoal, é uma bem legal também, que a gente pode fazer aqui nesse cardume de peixe, a gente pode fazer um fundo do mar, né, utilizando guache ou aquarela, né, a Dani Nera falando que não tem esse livro, né, mas colore com outro da Johanna, né, chegando aqui com a gente a Amonese, a Graziella Tonela, boa tarde, tudo bem, pessoal, tô aqui mostrando você ano perdido, né, a gente tá colorindo o Jardim Secreto e já falando de outros livros, né, então, a gente também pode combinar depois, né, que terminar aquela, uma dessas páginas aqui, ó, então, tem essa guirlanda, né, tem aquela outra e tem outros desenhos, isso aqui é bem bonito também, isso aqui eu me empolgaria bastante em fazer, acho que ele fica bem lindo. E temos também, pessoal, hoje de manhã, eu acho que foi a Claudine Smith, né, que comentou sobre o Selva Mágica, e o Selva Mágica também tem coloridos bem bonitos aqui pra gente fazer, a gente até tinha visto esse aqui, ó, que é um bem legal pra gente também fazer uma paisagem, uma praia, é, e utilizar aqui bastante tinta, aquarela, né, pra facilitar o processo e é uma página bonita também, assim como tem outras, igual essa aqui também, que é uma guirlanda com umas flores bem grandes, bem bonitas, essa aqui também é uma que eu topo super fazer, mas ela é bem parecida com essa que a gente tá fazendo, então às vezes vocês preferem fazer algo diferente, também tem o Floresta Encantada, é, a P. Porfírio chegando aqui com a gente, tudo bem, Patrícia? Tava sentindo sua falta, agora há pouco tava assim pensando, falei, hoje a P. Porfírio não apareceu aqui com a gente, mas que bom que deu tempo de você chegar. Fantasia das cores papelaria, né, falando que é pra avisar aí o dia que for colorir o oceano, pode deixar que a gente te convida, faça um convite especial lá pra você vir aqui com a gente, tá? Colorir o oceano perdido. O oceano perdido é um livro que as pessoas têm mais dificuldades por conta dos detalhes dele ser muito pequeno, né, então a gente coloria assim em um grupo, a gente se empolga e consegue fazer mais rápido, né? Tô aqui, pessoal, fazendo essas florzinhas, eu utilizei três cores aqui, né, o vermelho escarlate, que eu fiz aqui no centro, e também aqui, depois eu passei o salmão e um pouquinho do verde primavera aqui no cantinho e na dobrinha da florzinha, tá? Eu fiz duas, vocês querem fazer mais essa? Vamos fazer, né? Ela tá bem pequenininha, a gente já termina essa, que aí a gente consegue começar outra, e aí vocês vão me dando ideia aí, já vão pensando em que cor que a gente pode fazer as outras florzinhas que ainda tem aqui. Ou se vocês quiserem, a gente parte pras folhas, tá? Pra não ficar, às vezes, só nas flores, nas flores, a gente faz um pouco de de folha, tá? Se vocês preferirem. A P. Porfírio, Oi, tudo bem com você? Cheguei, tava colocando o bebê pra dormir e acabei atrasando. Sem problemas, que bom que você chegou aqui, hoje eu tô sem compromisso, então dá pra gente ir seguindo, né? Agora que vai fazer uma hora que a gente tá aqui, então dá pra gente ir seguindo mais, ainda dá tempo aí de você pegar bastante coisa. a gente tá aqui falando um pouco dos outros livros, a gente já comentou de lápis de cor, já comentamos aí de uma quantidade de coisas aí bem variadas, né, pessoal? É, e chegou, igual o Gabi fala, né, lá com a Carol, chegou no seu tempo, tá? Isso é verdade, não animo muito no Oceano Perdido, porque é muito pequeno, é, ele realmente é pequeno, e aí até uma dica que eu dei, né, pro pessoal é usar essas canetinhas, né, com cuidado, né, pra não vazar pra outra página, mas essas canetinhas eu acho que vai ajudar bastante a gente, mesmo que às vezes vaze um pouquinho pro outro lado, pelo menos a gente faz, é, a gente consegue fazer aí, é, um pouco do Oceano Perdido, pra ele não ficar perdido de tudo, né, dentro das nossas gavetas. O Danilo falando aqui, flores lindas, muito verão, é, a gente fez aqui uma combinação, ficou bem veronil, né, legal que você tá gostando, fico feliz. E, esse verde, né, esse verdinho primavera aqui, que é uma das cores que vem na, no Super Soft, no de 50, ele já tem, ele, ele dá um frescor, né, eu acho que ele fica tão fresquinho assim, no desenho, e isso dá um, um brilho a mais, deixa bem verão mesmo, colorido. Vou passar agora aqui, né, igual eu fiz com as outras, a canetinha, canetinha amarela, essa é a amarela neon, e aí no centro ali mesmo da florzinha, eu passei, né, nas outras e nessa aqui também, o vermelho escarlate, tá, o vermelho escarlate tá na, escarlate, perdão, ele tá na, na caixa nova, tá, de 100 cores, da, da Super Soft. É, Claudinha aqui dando uma risada, né, é, eles estão no meu carrinho da Amazon, tô doida pra comprar, mas quero acabar com umas velinhas que tenho aqui, as canetinhas, essas canetinhas são tudo de bom, né, vou até mostrar aqui pra quem ainda não viu, deixa eu tirar o zoom pra mostrar pra vocês, a minha caixa, é, das canetinhas aqui, é, as canetinhas Fine Pen, da Faber-Castell, a minha de 48 cores, elas vêm divididas, né, nessas paletas aqui por tons, os meus já deu toda uma bagunçada, esses azuis eu acho que nem são aqui, mas, eles vêm separadinhos, olha, esses aqui, até o desenho lembra, o, o livro da Johanna, o fundo do mar, né, esse aqui lembra muito o Selva Mágica, esse aqui lembra, né, um pouco, do Words of Wonder, que é um livro que ela faz bastante balões, e esse aqui, né, são desenhos aí mais variados, as cores pastel e neon vem nessa, nessa paletinha, eu gostei bastante, é um pouquinho caro, né, mas se a gente for pôr por caneta, sai bem mais barato do que a gente comprar as Estabilo, que hoje eu acho que deve estar em torno de oito reais um Estabilo, e assim, igual eu comentei em outra live, não sei se ela rende o mesmo tanto, mas são canetinhas muito boas, porque eu tenho gostado bastante, tá, a Fantasia das Cores, a papelaria Fantasia das Cores, estava por aqui, não sei se ela, se a Carla ainda está aqui, ela pode falar se lá no site dela também tem dessa canetinha, aí a gente pode dar uma passada por lá, ver como que está o preço, né, para dar uma força aí, para as meninas, tá, é, está ficando lindo demais, isso, as canetinhas, Obrigado, P, P Porfírio, é, a gente utilizou então, ó, vou passar aqui para você ver o que a gente usou, é, a gente usou o vermelho escarlate, nessa florzinha, o salmão, e o verde primavera, tá, eu usei esses três tonzinhos, para fazer essas florzinhas aqui, essa aqui eu vou fazer também na mesma cor, mas eu acho que eu vou pular para a outra flor, para a gente não ficar amarrado só nessas, é, nessas mesmas cores, a fantasia das cores aqui falando que tem a de 60, ai, que maravilha, eu comprei a de 48, passou logo uma ou duas semanas, surgiu a de 60 cores, fiquei babando, mas, aí agora eu vou ficar um bom tempo aqui com a de 48, mas a de 60 tá linda, parece que vem prata, dourado, quanto que tá o valor da de 60 cores, conta aqui para a gente, eu fiquei doido, para comprar de 60 cores, mas eu me segurei, porque eu tinha acabado de comprar essa, e ainda comprei o super soft sem cores, então eu falei assim, vou esperar um pouquinho, pessoal, vou colorir essa abelhinha aqui, vou colorir ela com a canetinha, já que a gente tá falando da canetinha, vou pegar aqui a amarelo neon, vou passar aqui na abelhinha, olha como que essa caneta ajuda bastante, e aqui pessoal, eu não tô nem forçando ela, ela é muito boa, o pigmento, a gente só passa a mão assim, ela já vai soltando a tinta, então é muito tranquilo, a gente não precisa ficar com medo de vazar, de estragar o papel, porque não estraga, não pode forçar muito, como eu já falei, mas a gente fazendo assim, a gente consegue um efeito bem bom, aqui na asinha pessoal, eu vou passar o amarelo pastel, porque aí vai ficar bem, bem assim com efeito de transparência, olha, tá com preço super legal, super legal, de 314 por 299, tá um preço bem bom, porque eu paguei nessa minha, 218, e ela é de 48 cores, né, então aí com mais 12 cores, por 300, tá compensando, tá, nossa, tá bem tentador, né, ai, agora é bom que quando eu for comprar as coisas, eu já vou lembrar da fantasia das cores, papelaria fantasia das cores, pra ajudar aí as meninas, agora que estão no site, tá, não estão lá, mas na Shopee, estão no site, que é o fantasiadascores.com.br, então se você tá assistindo aqui ao vivo, tá acompanhando a gente pelo gravado, fantasia das cores, agora vendendo pra todo o Brasil, pelo site, tá bom, pessoal, passei aqui, ó, o amarelo pastel, que deu um efeito aí, de transparência, na asinha aí, dessa abelhinha, tá, não ficou muito efeito de transparência, mais, é o que deu aqui, tá, pessoal? É, a Dani Nelly falando, elas são caras mesmo, né, é, é cara porque vem uma quantidade grande, né, de canetinhas, porque se a gente for pôr, né, que uma caneta dessa avulsa, em torno de seis reais, ela sai muito barata na caixa, né, porque se a gente for na papelaria, comprar uma caneta dessa fininha, ela é em torno de sete, oito reais, e aí na caixa, se eu não me engano, sai por quatro e pouco, né, são assim, são mais caras porque são finas, né, essas canetinhas finas, elas são mais salgadinhas, o preço dela, mas o preço das meninas tá bom, é o preço de mercado mesmo, tá, a não ser que a pessoa pegar, uma promoção, assim, daquelas arrasadoras, né, de cinquenta por cento, pra sair num preço mais barato, do contrário, é esse preço mesmo. Pessoal, vou pintar agora, essa borboletinha aqui, essa libélula, não sei se é uma borboleta, se é uma libélula, tá parecendo uma libélula, eu vou usar, aqui, as canetinhas, tá, porque eu acho que vai dar mais certo, mas antes, eu vou passar, esse azul mediterrâneo, que é um tom bem bonito aqui, de azul, esse azul, é da caixa de cem cores, vou usar também, o cinza lunar, que é um tom azulado, acinzentado, é um azul acinzentado, é um azul acinzentado, é um cinza azulado, chama cinza lunar, é, e, pra gente pintar aqui, depois eu vou ver, se não ficar muito bom, eu vou passar a canetinha, tá, a Dani Nelly falando, que era canetinha, que era super soft, sem cores, essa vida de colorideira, não é fácil, né, cheia de tentações, não é verdade, né, a gente quer comprar tudo, e eles deixam a gente assim, ó, na saia justa, porque é um lançamento, mais bonito que o outro, e um material, mais bom que o outro, aí, toda hora aparecendo, né, a minha mãe, sempre fala assim, ah, esse povo não sabe mais, o que que inventa, é, cada hora é um celular, diferente, diferente, né, a gente compra um celular, logo já vem outro, agora não é nem celular, né, gente, já basta um lápis de cor, que eles já, assim, já viram que é um, um prato cheio, pra ele estar inventando, coisas e coisas a todo momento, né, porque antes, antes de vir os livros de colorir, é, eram as caixinhas básicas, né, 36 cores, era, assim, uau, e 48 era milionário, né, pessoa que tinha, e hoje a 48 já não cabe, né, porque a gente tá aí nos livros, né, e a gente precisa cada vez mais de tons mesmo, a gente, conforme o colore, já vai percebendo, às vezes, que 60 cores não dá, aí 72 não dá, já vem a de 100, aí a gente já quer a de 150, e, e eles fazem, né, aí muitos lançamentos bonitos, e materiais de muita qualidade, né, mesmo igual o Super Soft sendo um lápis escolar, eu acho ele um lápis ótimo, perfeito, né, assim, pelo menos, pro meu gosto, ele é um lápis muito bom, e acho ele muito bonito, muito cheiroso, né, a Claudinha Smith falando aqui, pra Dani, né, a lista de desejo só vai aumentando, eu não podia comprar, a Tata falando, eu não podia comprar uma caixinha com muitas cores dessa canetinha, comprei uma de 12 cores no Prime Day, paguei média de 22 reais, fiquei feliz, comprem uma caixa pequena, pelo menos mata a vontade de ter, boa, né, Tata, isso é uma boa dica, porque às vezes a gente compra e nem vai gostar, porque às vezes, assim, eu gostei muito, mas às vezes vocês vão estar aí com a canetinha, e não vão gostar, né, vai falar, ah, eu preferia ter investido às vezes em outra coisa, e no Prime Day tava muito barato, porque todas, né, estavam com 50%, na fantasia das cores tem caixa de 180 cores, de alta qualidade, da Calor, e Over, e Over, e Brutfuner, ai, que legal, os Brutfuner, né, Brutfuner, já vi deles, já fiquei bem tentado a comprar também, esse meio de colorir é uma tentação, estava aqui toda feliz, porque completei a coleção da Maria Trolley, a ontem descubro que ela vai lançar outro livro em outubro, a Haja Cartão, é verdade, Ju, ela vai lançar Madeline, né, eu tava vendo, assim, é bem bonitinho, acho que é numa proposta bem parecida com Luna, mas ela vai lançar um novo livro mesmo, ela é rápida, né, porque eles não colorem, eles desenham, embora desenhar também seja extremamente difícil, mas é mais rápido, é, do que colorir, então eles lançam, assim, um atrás do outro, a Johanna também vai lançar outro em outubro, então eles vão seguindo tudo a Johanna, né, a Johanna vai lançar um que chama 30 dias de criatividade, se eu não me engano, em inglês é 30 days of creative, e aí o pessoal, né, as outras coloristas, ilustradoras, na verdade, já vão seguindo, né, pra não perder o território também, né, e aí haja cartão, e haja dinheiro, né, pra gente comprar tanta coisa bonita, né, a Johanna 45 chegando aqui, olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde, seja bem-vinda, estamos aqui colorindo, né, o Jardim Secreto, hoje a gente avançou aqui bastante, né, fiz várias florzinhas, agora tô nessa libélula, né, nessa borboletinha, tô gostando bastante de pintar esse livro com vocês, tô gostando muito mesmo, de verdade, tô muito feliz, essa companhia de vocês fazem muito bem, então eu pintei essas florzinhas aqui, só falou que elas estão bem verão, né, o Danilo falou que tá bem verão, fiz essa aqui com tons de amarelo pastel neon, e o amarelo comum, e essa aqui em tom alaranjado, avermelhado. Pessoal, vamos fazer agora essa outra florzinha aqui de baixo, essa aqui ela tem um formato diferente, e aí dá pra gente fazer, temos essas aqui, né, essas aqui são meio folhas, meio flores, temos essas menorzinhas, que eu não sei se eu faço elas iguais as de cá, nesses tons de turquesa, mas eu vou fazer agora essa daqui, tá, a Ju colorindo perguntando, vai ficar salva a live? Vai, vai ficar salva, tá, vai ficar salva aqui no IGTV, do Insta, e também vou colocar lá no meu canal no YouTube, tá, então quem não puder ver, ou quiser rever, ou se tiver que sair, não der tempo de ver tudo, vai tá salva, é aqui e lá no meu canal do YouTube, tá, então vocês podem entrar aí depois, e acompanhar no gravado, tá, no salvo, é, pra vocês verem tudo, tá, pessoal, que cor que a gente faz essas aqui, hein, tava pensando em alguma coisa com lilás, vamos pegar um lilás aqui, nessa caixinha nós temos o lilás, tá, essa vem nas 100 cores, também na de 50 não tem o lilás, aqui a gente já tem o lilás, que é o 755, junto com o lilás, deixa eu ver uma combinação aqui, que fica bonito com esse lilás, hum, talvez o rosa pink, acho que eu vou usar essas duas, e vou usar também, de novo, o verde primavera, pra gente dar aquele tom, de, de verão, tá, então vou usar essas três coresinhas aqui, ah, a Peporfeira falando isso, ia falar roxo ou lilás, legal, o que vocês acham então, dessas três cores aqui, fantasia das cores, olá, você tava ouvindo dos lançamentos de livros, mas ainda tem, Clara Marcova e Hannah Carson, e o vício de mais um livro não dá, e é isso mesmo, e tem tantos livros, e eu tenho tanta vontade de pintar todos, os da Maria Troll, eu tenho só o Botanicum, mas eu acho lindo, lindo, aqueles livros, preciso, é, começar a comprar mais, pra ir fazendo coleção, e eu tenho só os da Johanna, e esse Botanicum, né, eu tenho uns outros nacionais de coloria, aqueles mais simplesinhos, é, e os demais eu não tenho, né, então eu tenho que, que começar minhas coleções também, pra eu ter mais livros, igual esse da Clara Marcova, os da Hannah Carson, todos são, são bonitos esses livros, e eu preciso agora investir o meu dinheiro também em livros, mas é muita coisa, né, que a gente tem vontade de ter, a gente tinha que ter um cartão cultura, né, pra gente poder comprar tudo que a gente tem vontade, imagina que delícia, se a gente ganhasse um vale, cultura mensal, pra gente poder comprar tudo que a gente tem vontade, que delícia, não custa nada a gente sonhar, né, mas aos pouquinhos, né, com o nosso trabalho, com as nossas reservas, a gente vai, é, conquistando, aquilo que, que a gente quer, né, aos pouquinhos, vai dando tudo certo, o importante é, devagar e sempre, né, igual eu tava comentando, a gente com o pessoal, devagar e sempre, a gente vai longe, é, a Gabriela Nutri, falando aqui que a, a Tereza, também vai lançar livro novo, a Tereza, é, esqueci agora, o sobrenome dela, chegando aqui com a gente também, a Lightning Angel, seja bem-vinda, é, a Ju falando aqui com a fantasia das cores, os da Hannah, eu consegui completar, o que vai lançar em agosto, já comprei, olha que legal, Clara Marcova, é um sonho futuro, pois o valor deles é salgados, e tem também a Rita, né, a Ritinha Berman, a Rita Berman, eu acho bem legal, as produções dela, se eu não me engano, ela também tá com lançamento aí, pra logo, não tá, não, parece que eu, que eu vi alguma coisa assim, eu vi que ela tava produzindo uns, uns quebra-cabeças, algo assim, mas me parece que também tem livro aí, vindo, porque todas, né, é assim, a Johanna lança, e elas vêm logo atrás, né, e aí a Johanna já marca o outro, e as editoras, né, porque eu imagino que isso seja uma cobrança mais das editoras, do que das próprias ilustradoras, né, porque elas devem ter convênios, parcerias, né, então tem que produzir, né, porque elas têm contratos, né, com essas empresas, o pessoal falando que os da Clara Marcova, é bem alto o preço, vem da República Tcheca, eu não sabia que os da Clara Marcova eram mais caros, eu acho que eles nem tem, né, na Amazon, assim, por exemplo, é mais direto com quem, às vezes, tem contato com essas empresas, né, ai, dá vontade da gente ter todos esses materiais, né, e eu tava até comentando numa live, não me lembro se foi ontem, se foi outro dia, mas no Brasil a gente tem uma taxa de imposto muito alta, né, e aí, a gente ter acesso, né, a esses materiais importados, principalmente de cultura, é bem difícil, né, pessoal, gostei bastante dessa combinação aqui, do rosa pink com o lilás, achei que ficou bem bom, e o verdinho dando aquele toque, né, de verão, aquele frescor final, né, tô gostando aqui bastante, tá ficando bem legal, né, agora eu tô pensando como que eu vou fazer a bordinha, tô achando que eu vou fazer a bordinha também com a canetinha amarelo neon, o que que vocês acham? Será que fica legal? Eu acho que vai ficar legal, né, fazer esse contornozinho aqui com o amarelo da canetinha, sei que eu gostei bastante aqui, dessa misturinha aqui, dessas duas cores, ficou uma cor bem, bem diferente, uma combinação diferente, gostei bastante, vou passar aqui a canetinha pra gente ver como que vai ficar, compra direto, o valor é de euro, ah, então é mais caro, né, tem que fazer a compra direta, e aí é euro, né, não faço nem ideia quanto que o euro tá atualmente, mas deve acompanhar aí o dólar, né, então um dinheiro sobe, os outros também todos sobem, né. Enquanto isso, a gente vai sendo feliz aqui com os nossos livros nacionais, né, igual esse aqui, ele é nacional, quanta coisa dá pra gente fazer com o livro nacional, né, a gente não precisa descabelar, né, claro que é delicioso a gente comprar um material diferente, um material importado, igual eu tava comentando até no começo da live, né, que eu sinto que o próprio material aqui do nacional pro importado, ele é diferente, o lápis, ele tem um desempenho melhor, um papel melhor, mais a gente vai, né, se divertindo com o que a gente tem, né. Chegando aqui com a gente também a Jabiluca, 13, Jabiluca, boa tarde, seja bem-vinda, não é Jabi, não, é Fabi, perdão, a Fabiluca, 13, boa tarde, tudo bem, chegando também a Jô, Randrinaldo, tudo bem Jô, vem aqui com a gente, vou passar aqui pessoal, no miolinho, o rosa pink, tá, usei a canetinha, esse é o rosa neon, não é pink não, rosa neon, tá, e aqui do lado eu passei o amarelo, tá, e aqui são folhinhas, então vou fazer com o verde, eu vou fazer com o verde, esse verde que eu tô gostando bastante, que é o verde trevo, esse aqui é o verde trevo, eu vou fazer ali as folhinhas com ele, eu vou apontar, porque a ponta ainda tá grossinha, dos que veio, e aí como é bem pequenininho, é bom a gente apontar pra fazer o detalhezinho, tá, amei gente, essa florzinha, achei que ela ficou bem bonitinha, eu tenho vários nacionais, e uns outros baratinhos, que gostos, que gostam dos desenhos, a fantasia das cores papelaria falando, é isso mesmo, a gente vai comprando, e aí vai fazendo também uma reserva, pra gente aos poucos, e conseguindo comprar os importados, né, então às vezes compensa ficar um período sem comprar, às vezes em vez de comprar três, quatro nacionais, faz uma reservinha, pra comprar um importado, que você goste, né, e assim, é complicado, porque eu falo por mim mesmo, depois que eu comprei os importados, que o primeiro importado que eu comprei, foi o da Maria Tchou, eu já percebi assim, que o papel era muito bom, depois eu comprei esse, o Words of Wonder, da Johanna, né, também no papel importado, que ainda não lançou ele no nacional, até não sei se vai ter lançamento, o pessoal pode até ajudar aqui, a gente, a falar um pouco disso, que eu não sei, e aí o papel é muito bom, e aí a gente vicia, e parece que a gente já não quer o papel simplesinho, mas a gente já quer o papel melhor, né, mas assim, voltei aqui pro papel nacional, pra esse papel, por exemplo, esse livro que é da Imprensão Nacional, e tô me divertindo super, né, tá sendo muito bom e igual, né, é mais uma adaptação, logo a gente acostuma, pessoal, vou fazer mais uma florzinha, essas duas aqui, eu vou fazer na mesma cor, eu amei essa combinação, vou até passar aqui pro pessoal, que não conseguiu pegar, ou que entrou depois, então eu tô usando o rosa pink, o lilás, e o verde primavera, o lilás é o 755, o rosa pink, eu tô com ele da caixa antiga, é o 328, e o verde primavera é o 360, tá, se vocês estiverem com outras marcas, né, pega mais ou menos aqui, ó, esses três tons, um rosa, um lilás, um roxinho, e um verdinho bem clarinho, pra fazer ali a pontinha da flor, tá, aí eu tô usando, deixa eu ver aqui, o que o pessoal tá falando, é, fantasia das coisas, eu comecei com os nacionais da Johanna, já era feliz com eles, mas quando descobri a Amazon, fiz uma compra doida de 10 livros de uma vez, e aí viciei, é, a fantasia das cores, falando pessoal, e o Olavo Amoreco, minha bateria está fraca, vou ter que colocar no carregador, obrigado pela tarde linda, obrigado a você, Carla, depois você pega aqui pra ver no gravado, tá, pra você seguir aqui no nosso bate-papo, tá, mas fica tranquila, eu que agradeço a sua companhia, é, a Ju aqui falando, uma hora e quinze, né, de live, não vai cair, daqui a pouco, que aparece que o Instagram tira a gente, né, Adila Teixeira chegando aqui com a gente, boa tarde, não tive jeito de entrar mais cedo, sem problema, Adila, ainda estamos aqui seguindo, tá, eu estou fazendo aqui as florzinhas, eu vou fazer mais uma aqui, e aí eu vou encerrar, tá, que eu ainda tenho algumas coisinhas aqui pra fazer, é, mas eu estou gostando tanto, que dá vontade de ficar até de madrugada, né, pessoal, então eu vou vir com rosa pink, tá, estou fazendo aqui o miolinho da pétala, com o rosa pink, depois eu já entro aqui com o lilás, tá, aí eu venho aqui com o lilás, deixando só uma pontinha lá, onde eu vou passar o verde, primavera, tá, então eu fiz assim, tá, então eu vou passar mais uma vez aqui pra reforçar, o rosa pink, tá, mais ao centro, e aí eu já venho com o lilás, ou com o roxinho aí, que vocês tiverem, e a pontinha, eu vou fazer aqui de verde, tá, é, papelaria fantasia das cores, dando beijo aqui, tá bom, vejo no gravado mais tarde, pra gente continuar, legal, Dila, tranquilo, viu, depois você pega no gravado, que aí você vê o, a live toda, tá, eu pintei aqui várias florzinhas, o pessoal, a gente bateu um papo bem legal, a gente falou de, de um montão de coisa, e, depois você segue lá, só pra você ir mantendo aí o seu colorido também, né, no ponto aqui junto com a gente, mas, sem pressão, vai no seu tempo, isso que é importante, tá, e, pessoal, é, a gente tava falando, é, dos livros, né, a gente tava falando um pouquinho dos livros, né, das importações, deixa eu ver aqui o que a Paperfield falou, eu tava me perguntando como você sabia as cores, que vem apenas na caixa de 100 cores, mas agora percebi que você marcou com papelzinhos da caixa de 50, e os de 100 vem no lápis, e isso, né, aqui, né, o Paperfield, os meus de 50, eles não vinham nada, nem a referência, daí eu marquei tudo aqui, né, na época eu consegui a tabela, e aí eu pus a cor e o número, né, o número da cor com a cor, aí os novos, eles vieram grafados o número, né, o número vem aqui, e aí eu tenho a tabela com as cores, porque na caixa não vem o nome da cor, vem só o número assim no lápis, e vem aqui a gente pra ver a cor, aí eu consegui a tabela, e etiquetei, né, aí essa cor aqui, por exemplo, é o lilás, e a Faber, né, a Faber melhora, mas não facilita, né, porque já pôs o número, poderia ter posto o nome, né, da cor, não precisava nem ser aqui, pelo menos na caixa, né, nem na caixa eles colocaram, acredita, eu tive que pesquisar, aí eu encontrei, é, a tabela, né, se eu não me engano, foi o Eder, aqui do Instagram, o Eder em cores, se eu não me engano, é esse o Instagram dele, ele publicou lá, a tabela que ele tinha conseguido com uma pessoa, e aí foi onde eu peguei, tirei print na hora, aí assim que os meus chegaram, eu já coloquei os nomes neles, porque senão a gente fica muito perdido, né, eu fico muito perdido, em live a gente tem que fazer a coisa rápida, né, mas mesmo fora de live, pra gente lembrar, né, as cores que usou, o nome da cor facilita muito, porque na verdade, assim, o número, pra mim, não muda muita coisa, facilita, né, assim, a comunicação, mas eu gosto mesmo, é do nome da cor, que aí aos poucos eu vou até decorando, Patrícia falando tantos anos nisso, e eles não pensam, né, então, né, são 250 anos de Faber-Castell, né, e eles não colocam, mas eu imagino, que essa grafia aqui, deve ter um custo, né, adicional, e aí eles tentam economizar o máximo possível, né, mas eu, por exemplo, retiraria esse Eco Super Soft, e colocaria o nome da cor, né, porque o Super Soft, né, já dá pra ver pelo lápis, que ele é o Super Soft, tem na caixa, né, então não precisaria, né, de colocar, ou colocaria de uma outra forma, né, às vezes só prensado, assim, né, igual, tem esses números aqui, né, colocava Super Soft assim, e o nome da cor emprateado, né, mas provavelmente eles não fazem, porque deve ter um custo, né, deve ter um custo final, e aí pela economia, eles preferem não for, né, mas só de já ter posto o número, já facilitou muito, né, porque eu acho que até os lápis profissionais, eles vêm só com o número, né, que aí os artistas vão fazendo pelos números, né, e aos poucos também isso vai ficando na cabeça, né, mas pra gente, né, que é acadêmico, e até pra crianças, né, porque muitas crianças vão ter acesso a esses lápis, né, porque se o intuito é ele ser escolar, é, então, se o intuito é escolar, o intuito deveria ser facilitar, né, mas, enfim, né, é, essa ideia do cartãozinho, o P. Porfírio é uma boa, né, porque o cartãozinho já ajudaria muito, né, pelo menos pra gente saber as cores que vêm na caixa, né, mas não vem, acredita, não vem mesmo. Chegando aqui também a Erika Gaspar Artes, seja bem-vinda, boa tarde, chega aqui com a gente, estamos colorindo o Jardim Secreto, tô finalizando aqui, é, a florzinha, essa florzinha aqui de baixo, e aí finalizando esta eu já vou, tá, pessoal, que já vai dar, já deu mais de uma hora e meia, daqui a pouco já dá duas horas de live, e aí eu fico todo enrolado aqui com meus, com meus serviços domésticos e com a minha jantinha, né, então, ó, pessoal, passei o neon, né, a canetinha amarela neon, deu um charme, deu um tchan, e aí com o verde trevo, eu vou, que é o 777 verde trevo, eu vou passar nessas folhinhas aqui, tá, pessoal, queria, assim, agradecer muito a presença de cada um, cada uma de vocês aqui na live, foi uma tarde tão gostosa, né, a hora voa, a gente nem vê passar, né, coisa boa, tão bom as boas companhias, né, que distraem a gente de uma forma assim, ó, sem igual, não é mesmo? Vou mostrar aqui, é, as florzinhas que eu fiz hoje, né, hoje a gente começou com essa daqui, que eu fiz em tons de vermelho, laranja e amarelo, colori também essa abelhinha aqui, tá, essa abelhinha aqui, eu fiz ela com a canetinha amarelo-neon, e com o amarelo-pastel, eu fiz as asinhas, tá, depois a gente fez essa outra aqui, onde eu usei o amarelo, amarelo-neon e amarelo-pastel, e contornei com canetinha amarelo-neon também, a Erika aqui dando boa tarde, né, pra, 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 pra Dila, a Tata perguntando, o que vai ter de bom na janta? Vou jantar aí, acho que hoje vai ter uma macarronada bolognesa, tá, vai ser bem, bem gostoso a janta aqui hoje, aproveitar que tô de férias, fazer umas coisinhas diferentes, né, essa aqui eu amei, pessoal, essa florzinha aqui, né, essa eu usei vermelho escarlate, salmão, e verde primavera aqui no entorno, tá, depois a gente seguiu, né, fizemos essa borboletinha, eu usei azul, tá, azul, agora eu me esqueci, qual que foi o azul, acho que mediterrâneo, né, essa daqui eu fiz fora da live, que eu fiz igual essa que a gente fez no vídeo de ontem, e finalizei aqui com essas duas florzinhas que eu também achei um chuchu, achei que ficou bem fofinha, bem delicadinha, né, é, e aí, pessoal, amanhã a gente segue colorindo, tá, amanhã vai ter live da papelaria Fantasia das Cores às 15 horas, então, o que que vocês acham da gente fazer às 14h amanhã, vocês podem, às 14h, e 3h30, amanhã 3h30 eu tenho compromisso, então, 3h também vai ficar apertado, então a gente pode fazer ou de manhã, ou a gente fazer 1h30, 2h, o que que vocês acham? Adila falando que delícia, 45J House, abraço a todos, muito obrigado por essas horinhas maravilhosas, foi muito relaxante, vou cuidar da minha janta também, beijos, beijão, viu, vem sempre aqui acompanhar a gente, tá bom, AP Porfiro, que delícia, vou mandar meu motoboy buscar a minha marmita, pode vir, tá, pode vir que eu faço um pouquinho a mais pra vocês, tá, hum, delícia, tá, tá falando, né, o macarrão, tô saindo aqui de Campinas, já já tô aí, tô esperando, tá, essas últimas flores ficaram lindas, amei, eu também amei muito, achei que ficou bem, bem interessante essa combinação aqui, guardar ela na cabeça, né, que é rosa, pink, com lilás, né, e esse verdinho aí, tá, tá falando que amanhã não consegue acompanhar, depois vê no gravado, não tem problema, tá, pessoal, quem não conseguir vir, fiquem muito tranquilos, tranquilas, tá, a gente vai se fazendo, depois vocês acompanham no gravado, o importante é vocês estarem aqui sempre, tá, e priorizando aí o que é mais importante no momento, e outro, tá, é, então, pessoal, eu acho que eu vou fazer amanhã, a, a live a uma e meia, tá, vou fazer uma e meia, aí a gente segue até dez, pras três, três horas, e, aí dá pra gente, acredito que quase finalizar essa página, acredito que a gente até consiga finalizar, tá, que aí a gente faz essas florzinhas aqui, a gente faz elas de uma outra cor, e o restante aqui vai ser basicamente os verdes, né, com as folhas, e aí a gente já pode até combinar uma próxima página pra gente fazer juntos na semana que vem, tá, porque aí a gente consegue fazer aí duas páginas, às vezes até três, tá, durante as minhas férias, hoje eu também não consegui colorir, minha pequena está elétrica, sem problema, Jana, o importante que você teve aqui com a gente, fui acompanhando pela TV e correndo atrás dela, é isso aí, né, criança tem energia, mas assim que é bom, né, se tá correndo, se tá fazendo arte, é porque tá com saúde, tá, a 45J House, não vou mandar buscar também, porque moro no Pernambuco e muito longe, né, já ia chegar aí congelado, né, a bolonhesa, é, mas pessoal, fiquem com Deus, meninas, brigadão aí pela companhia, obrigado pelo carinho, obrigado pelos elogios, tá, tô gostando muito de fazer essa página, e tô me dedicando aqui, né, junto com vocês, pra gente fazer um colorido bem bonito, bem diverso, né, e gostei bastante também de fazer aqui com as tintas, né, e vão me mandando, tá, o resultado aí de vocês, postem no store, que eu vou, eu vou junto, fazendo aí a repostagem do trabalho de vocês, tá bom, o João falando até mais, até mais, então pessoal, meninos, meninas, brigadão, todo mundo que esteve aqui comigo, fiquem com Deus, tá, um abraço, e até mais, tá bom pessoal, também amei muito, tá, tá, amei tudo, e amanhã a gente segue, beijo grande, fiquem com Deus, gratidão, e aí, Obrigado.